Oi pessoal, estamos aqui hoje para a gente começar a confeccionar uma manta, tá bom? Saída de maternidade que eu deixei lá no início do link do vídeo, tá? Aí a gente vai precisar de quatro rolos desses, de 100 gramas, eu optei por usar a linha da Círculo, por quê? Porque eu conheço o material, eu sei do resultado final, sei que é uma lãzinha que muito pouco provavelmente vai dar alergia, né? Porque é desenvolvida especialmente para bebê, não estou ganhando nada para falar sobre isso, estou falando porque realmente eu confio, eu gosto. Então, eu vou fazer para a minha neta, então se é bom para mim, eu acho que vale a pena repassar, tá? Mas se você tiver uma outra marca aí que é da sua confiança, que vocês já conhecem, não tem problema algum. Só se a tem aqui, tá? A gente vai usar quatro rolos de 100 gramas, para não faltar, dá para a manta toda e sobra, ok? É o seguinte, eu vou fazer apenas uma amostra, que é um pedaço pequeno, vou fazer mais ou menos uns 30 centímetros. E o ideal para a sua manta aí, é que você faça correntinhas que dê mais ou menos 80 centímetros de comprimento, tá? E faça múltiplos de quatro. Então, a manta vai ficar no tamanho padrão, na verdade. Aí, você pode fazer 80 centímetros, 85, de repente pode, se você quer uma manta pequena, você pode fazer com 70 centímetros, 75. Eu prefiro fazer com 80, de 80 a 85 centímetros, para ficar um tamanho bom. Mas, eu aqui vou fazer a correntinha com 30 centímetros, tá bom? Mas, isso não vai interferir no resultado final, porque a gente vai fazer só o grupo de repetição, então, não vai ter problema em relação a isso. Vamos começar? Eu vou começar a minha correntinha aqui, até atingir 30 centímetros. Você faz a sua aí, até dar um total de 85, mais ou menos. Vou ter aqui a minha correntinha, 24 centímetros, tá bom? A de vocês aí, vocês vão fazer com 80 centímetros, de 80 a 85, uma manta bem, num tamanho bem legal. E depois, vai ficar mais uns 4, 5 centímetros de babado, tá? A gente vai usar essa fita aqui também, ó, para colocar no passafita, para decorar nossa manta. Eu optei para usar da mesma cor, mas aí, você pode estar utilizando a cor que você desejar, né? Uma cor que combine, tá ok? Então, ó, após ter terminado as minhas correntinhas, eu vou, nessa primeira correntinha aqui, fazer um ponto baixo. Aqui, ó, primeira correntinha, um ponto baixo, tá? Vou dar uma laçada na agulha, vou pular 1, 2, 3, no quarto, eu vou fazer 7 pontos altos. 1, mesmo espaço, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dou uma laçada na agulha, vou pular 1, 2, 3, no quarto, vou fazer um ponto baixo, ou, na verdade, meio ponto, né? Como queira. Laçada na agulha, 1, 2, 3, no quarto, novamente, uma sequência com 4 pontos altos. A gente vai fazer nessa forma, nessa repetição, até o final da carreira. Tá? 4, 3, 4, 5, 6, 7. Laçada na agulha, pulo 1, 2, 3, no quarto, meio ponto. Laçada na agulha, novamente, 1, 2, 3, 4, uma sequência de 7 pontos altos. 1, 2, tá meio estranho aqui, porque eu tô com curativo aqui no dedo, aí a agulha, às vezes, enrosca, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Laçada na agulha, 1, 2, 3, no quarto, meio ponto. Vai ficando dessa forma. Aí, você vai fazer até o final da sua carreira aí, ok? Cheguei aqui no final da carreira, com o meu último grupinho de 7 pontos altos. Sobrou 1 ponto aqui, tá vendo? Aí, eu venho aqui e finalizo com 1 ponto baixo. Porque lá no comecinho, eu comecei com 1 ponto baixo, não foi? Igual tá aqui, ó. 1 ponto baixo. Então, aqui também eu finalizo com 1 ponto baixo. Viro o trabalho, vou subir, faço mais 1 ponto baixo, que aqui nesse espaço, ó, vou fazer uma correntinha, e no mesmo espaço, vou fazer mais 1 ponto baixo. Ficaram 2 pontos baixos aqui. Aí, eu vou laçar a agulha. Não, vou fazer 3 correntinhas, vou vir aqui no meio do leque, e fazer 1 ponto baixo. 3 correntinhas. Aqui no ponto baixo da carreira de base, 1 ponto baixo. 3 correntinhas. No meio do leque, 1 ponto baixo. 3 correntinhas. Lá no ponto baixo da carreira de base, outro ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Na metade do leque, feço 1 ponto baixo. Eu vou fazer essa sequência, essa repetição, até o final da carreira, ok? Aqui no final da carreira, finalizei com 1 ponto baixo. Viro o trabalho, e subo 3 correntes. Aí, aqui nesse espacinho, no mesmo espaço onde eu subi as 3 correntes, eu vou fazer metade de um leque. 4. Por que que eu vou fazer metade de um leque aqui? Porque aqui os leques vão ter que se desencontrar. Então, eu vou fazer apenas metade. Venho aqui nesse espaço. No ponto baixo que tá acima do leque de baixo, e faço um ponto baixo. Laçada na agulha, agora eu venho aqui no ponto baixo da carreira de base, e aqui eu vou fazer o bloco completo. Com 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? Laçada na agulha, venho aqui nesse meinho, e faço um ponto baixo. Ou meio ponto, porque eu laço a agulha. Laçada na agulha, venho aqui no ponto baixo da carreira de base, e vou fazer novamente o bloquinho com 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Laço a agulha, venho aqui no meio do ponto baixo que tá em cima do leque, e faço meio ponto. Laço a agulha, venho aqui no ponto baixo da carreira de base, e faço mais um grupinho com 7 pontos altos. 7, vai ficar assim, tá? Os leques se desencontram numa carreira, na primeira carreira ele ficou aqui, na segunda carreira ele tá do lado de cá, tá? A gente vai fazer essa repetição até o final da carreira. Vamos recapitular, laçada na agulha, venho aqui no ponto baixo que tá em cima do leque da carreira de baixo, e faço um ponto baixo. Laço a agulha, venho aqui no ponto baixo que tá na carreira de base, e vou fazer novamente o bloquinho com 7 pontos altos. Vai ficar dessa maneira, até o final, ok? Bom, pessoal, cheguei aqui na minha altura desejada, tá? Fiz um quadrado, olha. Lembrando que esse é apenas uma amostra, né? Uma pequena manta. Você chegou aí na sua altura desejada de 80 cm, de 85 cm, conforme o tamanho que você escolheu. Aí, terminei aqui com a última carreira de leques, levantei aqui no cantinho cinco pontos altos, que é três da altura de um ponto alto, e dois que é pra virar. No mesmo espaço, levanto mais um ponto alto. Uma, duas correntinhas, no mesmo espaço, mais um ponto alto. Uma, duas correntinhas, aí eu vou vir aqui, nesse espacinho aqui, bem no comecinho da carreira de leque, e vou levantar mais um ponto alto. Vocês perceberam que esse ponto alto, eu tô tirando um ponto de cada vez, tá? Que é pra ele poder ficar, realmente, um pouquinho mais alto que o natural. Aí, eu venho aqui no começo do lequinho, e levanto novamente, dois pontos altos. Duas correntes, começo do leque, um ponto alto. Uma, duas correntes, começo de leque, o finalzinho, outro ponto alto. Uma, duas correntes, começo de leque, outro ponto alto, tá? Você vai fazer essa sequência até chegar no final da carreira. No começo, vai dar a impressão que ele vai ficar meio engenhadinho, mas depois, no final, vai tá tudo certo. Porque aqui, a gente vai começar a fazer agora o babado, tá? Vai fazer essa sequência até o final da carreira. Aí, a gente já volta aqui no cantinho, pra ver como, pra recapitular o cantinho novamente. Um, dois, metade do leque, mais um ponto alto, duas correntinhas, e vou finalizar aqui no meu terceiro ponto, tá? Com um ponto baixíssimo. Fechei. Ó, aí ficou assim. Tá vendo? Todas as laterais, assim. Só o cantinho, que é meio diferente, que nós fizemos com três pontos altos no mesmo espaço. A gente fez isso nas quatro laterais, ok? Então, agora, a gente vai começar o babado. O babado, a gente vai fazer com aquele ponto fantasia. Então, conclui aqui com um ponto baixíssimo. O que que eu vou fazer? Vou levantar a agulha, na altura de um ponto alto, mais ou menos assim. Dou a laçada na agulha, venho por baixo desse ponto alto que ficou maior, e faço um ponto baixo. Estico novamente o fio. Seguro aqui, nesse ponto que ficou por fora, ou maior, venho aqui um ponto baixo, tá? Ficou dessa forma. Aí, eu venho aqui nesse espaço, e faço um ponto baixo. Levanto novamente o fio, laçada na agulha, venho com ele por aqui, ó. Ponto baixo. Levanto novamente, laço a agulha, seguro esse ponto que tá por fora, e ponto baixo. Desço lá novamente na carreira de base, e prendo com um ponto baixo. Ok? Ó, tá dando pra ver? Vai ficando assim, ó. Levanto novamente, laçada na agulha, seguro, pego o ponto de fora, e ponto baixo. Levanto novamente, seguro a linha de fora, ponto baixo. Volto aqui no próximo espaço da carreira de base, e ponto baixo. Tá bom? Vai ficando dessa forma. Ó. Vai ficar bem franzidinho. Tinha aqui, boticário. Pera aí que eu já tiro. Vamos lá novamente? Estico o ponto. Procura fazer ele sempre do mesmo tamanho, tá bom? Então, pego o ponto de fora, e faço um ponto baixo. Estico o fio novamente, laço a agulha, pego ele por aqui, ponto baixo. Volto lá na carreira de base, e prendo com um ponto baixo. Puxo o fio, laço a agulha, pego a linha que tá por fora, ponto baixo. Estico novamente, pego a linha que tá por fora, a lã, né? Na verdade, ponto baixo. Volto lá na carreira de base, no próximo espacinho, fecho com ponto baixo. Subo novamente, laçada na agulha, subo, laçada na agulha, ponto baixo. E vamos fazer assim, por todos os espaços da extensão da manta. Ó, levanta, segura aqui, prende, levanta, segura aqui, e prendo ele aqui, ó. Ok? Volto lá embaixo, no próximo ponto da carreira de base, um ponto baixo. Subo, seguro o fio, passo ele por aqui, e ponto baixo. Estico o fio, tá? Pego a linha de fora, um ponto baixo, tá bom? Pego a carreira de base, pera só um pouquinho, hein, filhinha? Só um minutinho, ó. Estico o fio, carreira de base, pego a linha de fora, ponto baixo. Estico o fio, novamente, seguro a linha que tá por fora, e ponto baixo. A gente vai fazer essa mesma sequência... Por toda a extensão da base da manta, tá? Aqui também, vai passar por todos os espaços, não precisa repetir. Ó, a gente fez aqui, ó. Levantou um ponto fantasia, prendeu no próximo espaço. Levantou um ponto fantasia, prendeu no próximo espaço. E assim, sucessivamente. Ele vai ficar bastante frasidinho mesmo. Tudo bem? Termina aí, que eu vou terminar aqui pra gente voltar e fazer a próxima carreira. E aí E aí